Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha! 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 Dois! Lava! 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 Três! Enxaguar! Enxago! Enxago! Enxaguar! Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!